Eu queria te fazer uma pergunta também sobre a parte de concurso. Quando você ia fazer a prova, o dia da prova, como que você fazia? No dia da prova você estudava, você estudava até o último minuto, até a hora de entrar na sala, você parava dias antes, como que era a sua preparação ali na hora? Eu acho que uns dois dias antes eu já parava, não lia mais nada e chegava para fazer a prova, a gente ia colocar uma bermuda e assim, como se estivesse curtindo no final de semana, não estudava mais nada, eu vi a galera, um monte de gente estudando, lendo aquelas coisas com resuminho, como virava de golo. Eu nunca gostei, então eu falei, se eu sei, eu sei, se não, pronto, boa. Você ia tranquilão para a prova? Nunca ficou nervoso? Não, assim, nervoso eu acho que não, acho que tinha mais ou menos esse jeito que eu estou aqui agora. Fazer a prova aqui, se não deu certo, tudo bem, vida que segue, pronto. Não era isso. Que bom, hein, cara? Esse pensamento... Mas sempre foi isso, sempre foi isso. Esse pensamento é bom demais, você é tranquilão. Não, porque tem uma galera aí que na hora ia espanar, eu já espanei em prova de concurso, eu prestei tanta prova também, mas é ruim, cara, espanar. E outra coisa, na hora que você ia fazer a sua prova, como que você fazia? Você, por exemplo, pegava da questão 1 até a última, fazia seguidamente, ou você pegava a matéria e você tinha mais facilidade? Como que é o seu jeito de fazer a prova na hora ali? Cara, primeiro as questões que valiam mais, porque você vai ver que concurso tem questão que vale 2, que o peso é 2, que o peso é 3, então primeiro as que valem mais. Então o meu foco maior sempre foram nessas questões. Dentro das que valem mais, nas que eu gosto mais de fazer. Então já vou tentar, assim, tipo, eliminar qualquer tipo de chance de errar uma que eu sei por uma desatenção. Então eu vou primeiro nas que valem mais, dentro das que valem mais, as que eu tenho mais chance de acertar. As demais eu dava uma lidinha, se eu via que vai ter que ter um raciocínio muito, ou não tinha resposta. Porque assim, você vai ler um negócio e fala, putz, isso aqui beleza. E assim, eu já assinalava, quando eu tinha certeza no começo, eu já assinalava a caneta no gabarito, não deixava passar no final. Nunca mais voltava naquela questão. Então você tinha certeza naquele momento, assinalou, passa para o gabarito. Definitivo? Definitivo. Nunca voltei em questão que eu já assinalava a caneta. As que eu não sabia, eu já riscando pelo menos as que eu falei, isso aqui não é. Mas assim, sobrou, sei lá, uma que eu consegui eliminar. Beleza, sobrou quatro. Aí eu conseguia voltar. Mas o que eu já tinha certeza, que eu bati o olho e falei, mas isso aqui, mas passava para o gabarito direto. Ô louco! Ou é, porque eu não quero perder tempo nunca mais com isso aí. E geralmente funcionava. Geralmente aquela que você bate, ele fala, mas isso aqui é isso aqui. Passa para o gabarito, nunca mais volta não. E quando tinha na mesma prova, prova escrita, você fazia por último, no meio, primeiro? Pronto, prova escrita é um problema, viu? Porque eu deixava para fazer no final e sempre tinha que correr. Então assim, aí eu tentava meio que considerar um tempo aí de uns 40 minutos no final, 45 minutos, que eu teria que mais ou menos conduzir o restante da prova para que me sobra pelo menos uns 45 minutos aí no final, para poder fazer tranquilo, né? Então, mas quando eu cheguei para fazer, eu já passei todo o gabarito. Então o que eu já ia assinalando na prova, eu já passava para o gabarito. Então no final eu não perdi tempo com o gabarito, né? Era só com a parte de texto mesmo, né? Você chegou a ficar entre os três últimos ou você sempre terminava antes a prova? Não, com frequência eu ficava entre os últimos. Pelo menos entre a meia dúzia dos últimos eu ficava. É porque tem aquela coisa clássica lá, né? Olha pessoal, é o seguinte, o cara lá fala, né? Os três últimos vão ter que ficar. Eu não gostava não. Vocês vão ter que aguardar o último sair para vocês assinar uma folha, né? Como testemunha e tal. Aí às vezes se faltam quatro, você está olhando assim, putz, eu preciso terminar logo aqui, porque se o cara levantar, né? Isso aí acelera vários chutes, né? Porque se você falar, pô, isso aqui eu vou chutar mesmo? Pô, é melhor chutar agora, né? Então, com certeza. Eu saí assim entre o sexto e o quarto, vai. Entre os três últimos era difícil. Já aconteceu, né? Já aconteceu, já? Já, já, já. É porque tem gente que, ah, eu não quero ficar não. Vou chutar aqui e chuta. Aí às vezes, pô, meu... Mas assim, mas foi bom, porque eu já fiquei entre os três. E aí eu consegui fazer questão ainda, porque eu falei, meu, isso aqui eu quase desisti. Mas aí fiquei um tempinho a mais e consegui. Acontece, às vezes você está lá lendo e você fala, cara, consegue. E aí você ganha um ou três pontos a mais, ou dois pontos, e o que te ajuda, né? Porque no final das contas você vai ver que o cara que passou 50 posições na minha frente, o cara tirou meio a mais que eu, né? Às vezes são décimos, né? São décimos. É. Outra coisa que eu queria te perguntar, porque isso daí é um problema...